E vou mostrar o look pra vocês Eu acolhi esse macacão aqui da Vitória Cândido Que eu achei ele lindo Ele tem em outras cores na loja Essa estampa, ó, gente, ela é um amor Ela é, assim, uma estampa um pouquinho mais divertida Ele vem com essa faixinha aqui Eu poderia também colocar um cinto Mas eu acho que a faixinha, como ela é da mesma cor, ela alonga O cinto já iria cortar E ele tem esses botões aqui na lateral Que até, se a gente quiser, dá pra deixar abertos, tá? Eu combinei ele com um blazer Um blazer que eu vou mostrar pra vocês agora Ele com esse blazer cropped Que eu acho que é perfeito agora pra verão E olhem que graça que ficou o conjunto E o blazer cropped, esse blazer mais curtinho Ele dá a ideia de mais cintura, não é? Eu que não tenho muita cintura E esquentou, é só tirar que o macacão é lindo por baixo Super confortável E adorei Ele ficaria perfeito também com uma rasteirinha, um tênis Ou seja, ele combinaria super, super bem Eu acho que é um tênis Obrigado.